Essa parceria foi fundamental para o sucesso do projeto, inclusive o pessoal da Cefat está de parabéns por ter depositado essa confiança na Universidade. Às vezes é até um pouco difícil de ter esse trabalho entre o governo, entre o setor produtivo e a Universidade, por questões de Itália tem um universo diferente, mas as pessoas que estavam envolvidas tanto na Cefat como na FAPE-Aula são pessoas que acreditaram nesse processo e a gente a partir disso conseguiu formar vários estudantes, conseguiu ter a participação de vários pesquisadores, passaram pelo projeto 32 pesquisadores, foram quatro anos de projeto e isso aí geraram dissertações de mestrado, trabalho de conclusão de curso, alunos de sessão científica, tem, por exemplo, pessoas que participaram do projeto pela experiência que teve no projeto que foi trabalhar na Amazon, outro que está ainda agora trabalhando no Google, então todo esse conhecimento e essa parceria com um problema real grande, um problema que teve um impacto muito grande para o Estado, a gente consegue envolver os nossos estudantes, então ganha todo mundo, ganha a sociedade por intermédio do produto que a gente conseguiu entregar, pelo resultado que a gente teve do ponto de vista de arcadação, ganha a Cefat porque tem uma gerência melhor de um dos processos dele e ganha a Universidade, pelo fomento, a pesquisa, a formação de estudantes e até auxílio com algumas coisas, porque a gente teve recurso para pagar viagens de estudantes para congresso, artigos publicados em revistas e toda a parte de infraestrutura que a gente tem lá no nosso laboratório, então assim, é muito importante esse tipo de parceria. E para finalizar assim, o respaldo dessa pesquisa que a gente fez foi a gente ter ganho o prêmio de melhor artigo num workshop dentro da Sociedade Brasileira de Computação sobre a parte de tecnologias governamentais que a gente ganhou como o melhor artigo e esse artigo basicamente descreve o processo da ferramenta que foi desenvolvida para a Cefat. Então assim, a gente conseguiu desenvolver pesquisa de alto nível no problema real da Sociedade. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação.